Muito bom dia, Deus abençoe essa terça-feira então, dia 17 de setembro de 2024. Nós já vamos fazer uma prece, fazer uma oração, prepara aí uma caneca com água, um copo com água, daqui a pouquinho nós vamos realizar essa prece, essa oração, isso independentemente de religião. Aqui nós falamos de fé, nós falamos de um Deus único, que pode e quer mudar a sua vida. Só de você se inscrever aqui no canal, porque não custa fazer isso, é só clicar em inscrever-se, você receberá uma cobertura de orações. Também a nossa igreja, o Hospital da Alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Você deseja uma vida nova, uma vida transformada, você que deseja ser renovado, ser transformado, ser mudado num outro homem, ser transformado numa outra mulher, você pode participar nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, de um culto que nós teremos aqui, especial, a noite de adoração a Deus, uma noite de aprendizado da palavra e de adoração a Deus. É o culto do encontro com Deus, para quem quer encontrar a Deus de fato e de verdade, não só de ouvir falar, mas ter uma experiência com Deus. Avenida Amazonas, 1744. Agora, se você mora longe daqui de BH, de Belo Horizonte, como nós temos também muitos membros virtuais, você pode participar virtualmente, acompanhando aqui no nosso canal, no YouTube. É só você colocar um lembrete aí, para essa quarta-feira, às sete e meia da noite, você então participar do culto online. Online, participar como se estivesse aqui na primeira cadeira, participar mesmo, não ser um telespectador, e sim, participar, abrir a Bíblia, na hora de orar para orar, na hora de ficar em pé, ficar em pé, na hora de sentar, sentar. Ou seja, participando do culto, você participará também das bênçãos de Deus. Então, você pode escrever aqui também, nessa barra de comentários, o seu nome, o nome do familiar para oração, enquanto você faz isso, enquanto você escreve, enquanto você prepara um copo com água, para o momento da oração, a água consagrada, energizada, vai servir de ponto de contato. No momento que você beber dessa água consagrada, nós cremos que se há um mal na sua vida, ele vai sair. Se há uma dor, ela vai sair. Se há um problema físico, sabe? Uma tristeza, angústia, depressão. Se há um mal atuando, esse mal vai sair. Até como sinal do poder de Deus, da existência de Deus. Então, enquanto você prepara aí, vamos ler aqui o livro de Joel. O que diz aqui o livro de Joel, capítulo 3? Nós vamos meditar do versículo 9 em diante. Então, Joel, capítulo 3, começando aqui do versículo 9. Proclamar isto entre as nações. Se a gente já vir aqui para o versículo 14, vai dizer assim, multidões, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Mas eu quero frisar isso aqui. Forja espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu queria que você analisasse a sua fé, analisasse a sua condição. Porque aqui Deus nos orienta a fazer uma espada da relha de arado. Uma lança da podadeira. Deus está dizendo, olha, pega isso aí que você tem aí na mão. Faz disso aí a sua espada, a sua arma para vencer. Pega o que você tem na mão. Usa o que você tem na mão. E faz disso aí uma limonada. Faz do limão uma limonada. Ao invés de você ficar confessando o fracasso, a derrota, se humilhando, se lastimando, reclamando, se inferiorizando. Deus está dizendo assim, diga ao fraco, eu sou forte. Confessa que você vai mudar essa situação. Que você vai vencer. Não é essa situação que vai te derrotar. Não é esse problema que vai te derrubar. Eu queria que você entendesse que quando você assume um compromisso com Deus, quando você assume uma fé em Deus, então a fraqueza é transformada em força. O desânimo é transformado em ânimo. Quando você assume um compromisso com Deus, ele te tira de último para você ser o primeiro. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Quando Deus diz assim, suscitai os valentes. Deus está dizendo assim, há um valente aí dentro que precisa ser despertado. Há uma força aí dentro que ela precisa ser acordada, precisa despertar. Há um poder aí dentro do teu peito que precisa ser colocado para fora. Que você precisa descobrir. Aí a gente vem com aquela antiga e aquela máxima, que se o boi soubesse a força que tem, ele não carregava, não puxava a carroça. É ou não é? Se você soubesse a força do poder de Deus em você, você não se inferiorizaria. Você não ficaria confessando a derrota. Você não ficava chorando pelos cantos. Se você soubesse o gigante que está aí dentro, o poder que está aí dentro, você faria isso despertar, isso acordar, e você venceria essa situação. Então, nessa oração, Deus vai te levantar, vai te renovar, vai te fortalecer. Nessa oração, Deus vai abrir os seus olhos, a sua visão, o seu entendimento, para você entender que você pode sim mudar de vida. Você pode sim ser um vencedor, ser uma vencedora. Você pode sim dar a volta por cima, não está tudo acabado, não. Você pode mudar de vida. Você pode ser um vencedor, em todos os âmbitos. Aí você vai dizer, ah, o senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele. O senhor fala isso porque o senhor não está passando pelo que eu estou passando. O senhor fala isso porque o senhor não está sofrendo o que eu estou sofrendo. Não, eu falo isso porque eu sei quem é o Deus, que eu estou crendo, que eu estou pregando para você. Eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você pensa. Ele é poderoso para mudar essa situação. É só você se apegar a Ele. Aí você diz, ah, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha vida, porque o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Não, eu falo isso porque você não conhece o Deus que eu estou pregando. E se você conhecer, você vai entender que Ele muda essa situação. Você vai entender que Ele te transforma. Diga o fraco, eu sou forte. Deus está dizendo suscitar o valente. Deus está fazendo você descobrir que você pode vencer. Você pode sim dar a volta por cima. Você pode sim ser um vencedor. Para com essa história de que não é para mim, não nasci para vencer. Quer dizer que é só para o outro? A bênção é só para o outro? O milagre é só para o outro? É só o outro que pode? Não, você pode vencer. Você pode vencer. Diga, eu posso. Eu consigo. Diga, eu posso e eu consigo. Você pode e você consegue. Escreve aqui, eu posso e eu consigo. Escreve. Quando eu peço para você escrever, é para você memorizar. Quando eu peço para você escrever, é para suscitar o valente. Para você descobrir que você pode e você consegue. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode e você consegue. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, Deus vai te levantar, vai te renovar. E se você quer mais de Deus, nessa quarta, eu quero você aqui na Igreja Hospital da Alma, às sete e meia da noite, junto conosco. Mas você não precisa esperar até quarta, não. Tem aqui no nosso canal, no YouTube, tem aqui mensagens, reuniões que você pode ouvir agora, participar agora e ser renovado e ser abençoado. É só você se render, se entregar a Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração, então? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sabemos que a tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. E nós sabemos, meu Senhor, que o Senhor também continua sendo o mesmo. Os modus operandi são os mesmos que estão agora estendo as tuas mãos em direção dessas pessoas. Só o Senhor sabe o que ela tem vivido, o que ela está enfrentando, o que ela está passando. pessoas que estão angustiadas, depressivas, vivendo com a vida financeira arruinada, sendo ameaçado de morte, devendo a agiotas, faltando o que comer. Pessoas que sofrem no amor, na vida amorosa, na vida espiritual, sofrendo com depressão, opressão. Pessoas que estão doentes, desenganadas pela medicina. Meu Deus, em o nome de Jesus, assim como o som da minha voz, chega até essa pessoa que possa chegar agora o poder que liberta, o poder que livra, o poder que arranca todo o mal. Eu ordeno toda a maldição em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre agora, seja curado agora, seja liberto agora. Receba a luz agora, receba a vida agora. Que essa água seja consagrada, meu Deus. Que eu beberem dessa água, que recebam saúde física e espiritual. Abençoa, o teu povo, abençoa os teus servos, abençoa os fiéis da sua casa. Essa pessoa que tem semeado nessa obra, que ela receba multiplicado. Pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Aqueles que estão inscritos aqui no canal, que sejam protegidos pelo Senhor. É o que nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água com fé e receba a vida. Nessa quarta-feira, sete e meia da noite, eu lhe espero aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Tá bom? Deixa o seu like aí, que esta terça-feira seja bendita, seja abençoada. Deus abençoe. Deus abençoe.